Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Velhos Cartuches E nesse vídeo vamos jogar mais um jogo aqui, tá? Este é o Westworld, tá? Acabei de entrar no jogo e apareceu aqui essa tela Vamos ver o que está escrito aqui Tereza Cullen, chefe do departamento de qualidade Então você é a nova contratação da Delos Destinations Eu sou Tereza Cullen, chefe de qualidade da Westworld Siga minhas instruções e talvez você consiga sobreviver por assim Este módulo de treinamento é uma simulação de alta fidelidade do nosso parque do Westworld Você será responsável por manter seu bom funcionamento por meio do gerenciamento dos anfitriões Os moradores do parque é dificilmente inteligente Tocar duas vezes para entrar na sala, tá? O segredo para trazer nossos convidados é combiná-los com o anfitrião certo Vamos começar pela produção e me acompanhe de perto Estou muito ocupada Beleza, vamos lá O departamento de narrativa aqui os conceitos para os novos anfitriões O departamento de produção os constrói Vamos criar um código de anfitrião para produzir cada novo anfitrião Tem que construir um modelo básico agora Então vamos lá Toque para pular Beleza, nada mal Este anfitrião anda e fala o que já é alguma coisa Um conselho Adela os valorizos funcionários que estão comprometidos com o sucesso do parque Complete seus objetivos e você será recompensado Então aqui temos os objetivos Produção de anfitriões dia 1 Vou coletar E a gente ganhou aqui 5 diamantes Continue bom trabalho E eu lhe darei autorização para produzir Ted Flood Um dos anfitriões mais sofisticados da Westworld Olha só, gostei da paradinha de cima Beleza, esta é a Sweetwater A primeira parada Os convidados descem regularmente na estação do trem Parece que o trem está chegando com o novo grupo agora mesmo Um ambiente faroeste e futurístico ao mesmo tempo Tem vários jogos assim Garanta que os convidados estejam satisfeitos Mandando os anfitriões certos para interagirem com eles Que ative o maior número possível para maximizar nosso resultado Tem convidado esperando no Saloon Mariposa Neste instante, não ignore Tocar duas vezes para entrar na construção Beleza, consegui entrar Os convidados querem viver sem limites E nós estamos aqui para atendê-los Iniciar a interação Deixe os convidados felizes E você ganhará recompensas e recursos para expandir as operações e melhorar seus anfitriões Quanto mais satisfeito um convidado estiver, melhor será a recompensa Você acabou de receber um código de anfitrião Para produzir um novo anfitrião Nada mal Coletar Ainda estou meio assim Não peguei ainda 100% do jogo Mas vamos Continuando Você está se mostrando um trainee até aceitável Não vacile e terei certeza de que poderei confiar o TED a você Beleza Tereza, parece que um de nossos convidados está procurando algo mais intenso Por que não constrói um banco para ele roubar? Então vamos lá Aqui vai pedir construir o banco Tereza, infelizmente você ainda não pode construir o banco Preste atenção que eu vou lhe mostrar o que fazer Então vamos lá A sala de controle é central de comando do Westworld Melhore para comportar mais áreas do parque e salas da Delos Melhorar Que viagem Tipo Um ambiente terrestre de uma pequena cidade Tem um Ali um Um ambiente futurístico ali Grátis Opa, construímos o banco Tocar duas vezes para entrar na construção Bom trabalho O convidado já está indo roubar o banco Como é construir um banco? Tocar e roubar Essa ficha está traduzida certo Nenhum anfitrião pode satisfazer o desejo do seu convidado Produzir grátis Só para apoiar O uso de código de anfitrião é fundamental para a operação do seu parque Agora vamos ver se conseguimos deixar o convidado Que está no banco contente Tá, eu faço a construção Depois venho aqui e Vou lá e construo um anfitrião Que no caso é um funcionário Deve ser isso Estou começando a entender Pegar o jeito da coisa Iniciar a interação Beleza, está lá Interação no banco Dia 1 Aborde um convidado no banco De Sweetwater Acho que você fez por merecer Vou autorizar que você produza o TED Flute No final das contas parece que você tem futuro aqui Vá até o departamento de produção para construir o TED Você se saiu bem até agora Por isso vou deixar você à vontade Não vai estragar tudo Então vamos lá Construir o TED Estamos no nível 3 Produza TED Flute Só que é esse que é o TED Flute Tá, acho que é isso Beleza, agora E agora E agora E agora Mariposa parte 1 Coletar Caraca concluída Chefe Chefe de narrativa TED Flute Alguns querem ser ele Alguns querem estar com ele E todos os outros Acabam matando ele Faça trabalhar um pouco Ele agrada as multidões E dá muito lucro Vamos lá Mariposa parte 2 Mariposa parte 3 Será que é aqui? Sala de controle Melhorar Delos Os efetriões são macronsepticados e apresentam defeitos às vezes O departamento de diagnóstico soluciona erros e falhas dos efetriões e se prepara para voltar ao trabalho Aqui vai melhorar a sala de controle Acho que é isso Opa Convidado sempre tem razão Tal, tal, tal Ué, tô perdido agora, hein O que será que tem que fazer? Estou perdido Não sei que dia é hoje da semana Deixa eu ver o que tem aqui Aqui é a loja Limpeza no espaço de trabalho Tarefas automáticas Deixa eu ver o que isso faz Objetivos Complete duas interações com convidados Deixa eu ver o que isso tem aqui Opa, aqui tem convidados Aqui tem convidados Iniciar a interação Esse aqui vai assaltar também Vai ficar dois assaltos Opa Dois assaltos Vai Quanto isso tem que esperar Vou usar o diamante aqui Para acabar mais logo O letar Beleza Finalmente pensei que ela nunca fosse embora Agora que chamei a sua atenção Te darei um pequeno conselho Você pode se contentar com esse Condicionamento Faviloviano Ficando em sucessão Por recompensas Ao jogar o meu jogo Então vamos acabar isso aqui já também Vamos lá Coletar Será que completamos essa missão? Objetivos Aí Completei Parte 3 Mais uma parte Devo admitir que adoro ouvir as interações com convidados Você ouviu o que o Ted disse no final sobre a garrafa de whisky? Continuar Produza 5 novos anfitrões Mas beleza pessoal Já deu mais ou menos para ver aqui Do que se trata o jogo Lembrando que Se você estiver aqui pela primeira vez Se inscreva no canal E se você já conhece o canal Deixe o seu like no vídeo Se não deixou ainda Comente aí Compartilhe nas redes sociais Vamos ficando por aqui então E até o próximo vídeo Falou Tchau 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 Tchau